Estúdio ao vivo com o Engenheiros do Havaí aqui na Transamérica. Vamos aproveitar pra pegar o pessoal que tá aqui visitando, curtindo, na boa. Estúdio ao vivo com o Engenheiros do Havaí. E como é teu nome? Maurício. Maurício, faz uma pergunta aí, pessoal. Queria saber do Humberto ou do Carlos, em termos de musicalidade, o que eles sentiram? Qual a diferença entre a saída do Augusto e a entrada dos três novos integrantes? Bom, o que é Carlos? Tudo bem? O Carlos tá isolado aqui. Alô, alô, ouvintes. Bom, é... É lógico que as pessoas mudando, o som muda, né? Eu acho que o Cadinho e o Fernando tocam mais pesado, mais sujo que o Augusto. O Augusto é um cara mais de melodia. E eles tocam mais pesado. Eu acho que o som da guitarra ficou mais gordão, assim, mais pesado. E, sei lá, cada um tem um estilo diferente, né? Bacana. Tem alguém arrumar pergunta aqui? Quer fazer uma pergunta? Fala, como é seu nome, minha querida? Carol do fã clube Highway do Tempo, é Humberto, cara. Peraí, calma, calma, calma. Como é o nome do fã clube? Falações, Highway do Tempo. Certo. Quem teve a ideia de colocar modelo no clipe A Promessa e qual o nome da modelo? A ideia não é minha, eu não sei qual é o nome, não. Beleza. Vamos lá? Agora eu acho que o Carlos deve saber, ela quer saber o nome, o Carlos deve saber. O nome da modelo? É, o nome dela, o nome dela, o nome dela é Ira. 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 É. Não é o grupo não, tá? É a... Se descolar o telefone, tem um monte de gente querendo aqui na banda também. Abre aqui agora, Paulão, vou tocar mais uma? Já que a gente tava falando isso tudo. O Augustinho, essa música eu fiz com ele, é que eu mando meu abraço a ele, onde ele estiver. Acho que a gente ainda vai se encontrar numa boa. Estufa ao vivo, em América. 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 América. E você, paranoica, princesinha parabólica, prenda a minha cara bucorica, paralelas que se cruzam em Belém do Pará. A gaita, casarinha. A gaita, casarinha. Nada nos separa. Longe, 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 longe. Nada nos separa. Eu paro e fico aqui. Parado, olho-me para longe. A distância não separa, dólica. Não separa, dólica. A distância não separa, dólica. Não separa, dólica. Não separa, dólica. Obrigado.